O PT requisitou ao Ministério das Comunicações que queria ter rádio e televisão. Levou um não, mas é claro que tem que levar não. O Partido Político não pode ser detentor de concessão de rádio e televisão. O PT sabe que não pode? Sabe. Então, por que pediu sabendo que levaria um não? Então, para, são duas uma, ou é para fazer um braço seu, cria o argumento do governo, para que um braço seu, uma ONG, uma fundação, fosse a nova requerente para levar por via transversa ou para forçar uma mudança na lei. Mas o PT, que sabe que não poderia ter o direito a uma concessão de rádio e televisão, não dá ponto sem nó. Então, fez a requisição para que, a partir da negativa, fosse construir o segundo passo. Somente estados autoritários, Partido Político é detentor de rede de televisão. Vocês imaginem, só imaginem, aí do outro lado do rádio, que o governo Bolsonaro, ou o partido do Bolsonaro, o PL, tivesse tentado, durante o governo Bolsonaro, ser dono de uma concessão de rádio e de televisão. O tamanho da grita. Com razão. Porque não pode. Mas o PT pediu uma rede de rádio e uma rede de televisão e pouca gente reagiu. Eu me vejo até surpreso com o fato de o governo cumprir a lei, né? O ministro Juscelino Filho diz, ó, não pode. É claro que não. Mas o PT tentou, pela via direta. O que fará agora? Tentará pela via transversa. Vai pôr um braço seu, uma fundação, uma ONG, para postular a rede de rádio e televisão. Se não der, muda-se a lei. Mas é tudo feito como manda o figurino. Com aparência de legalidade, para, no fim das contas, tentar fazer a manobra para que a comunicação efetiva seja feita por onda de rádio e por canal de televisão.